Fala meus amigos operadores sejam todos muito bem-vindos ao canal day trade popular pessoal hoje eu tô trazendo uma novidade para vocês tá então cheijado de novidade na verdade né fora mesa proprietária que eu consigo uma parceria para vocês então eu tô pensando como que eu posso ajudar os operadores então quero ajudar vocês com mil reais e como que vai funcionar essa ajuda é uma via de mão dupla na verdade né então a gente vai acabar se ajudando então o que que eu fiz vou fazer aqui um pics de mil reais para vocês como que funciona eu vou deixar na descrição do vídeo mas é esse link aqui ó tá então entra nesse link ali e você pode comprar um número por cinco reais tá então atingindo a cota ali é eu deixei aqui mil números disponíveis mas se eu não me engano atingindo 220 números eu já posso começar a divulgar a sortear para vocês essa rifa tá que daí já dá o valor dos mil reais mais a taxa do site ali beleza então o intuito é que vocês ganhem dinheiro tá como que vamos começar com esse pics aqui de mil reais tá tendo adesão funcionando legal podem confiar tá pessoal bom muitos vocês já me conhecem sabe né que é meu trabalho é bem sério então o seguinte a ideia é rentabilizar o capital do operador porém é um sorteio tá então você pode falar para o teu vizinho para o teu amigo tal a possibilidade de ganhar mil reais investindo cinco tá então é uma uma rifa online eu farei o sorteio online no youtube aqui com vocês tá então entrarei numa live online e farei o sorteio e vou ter o telefone da pessoa vamos tentar ligar tudo online aqui tá para pessoa tudo mais e ver né quem foi o ganhador e eu faço pics na hora online também beleza então vamos começar quando que terminando o sorteio não tem data depende da quantidade de cotas que as pessoas compraram tá então quanto mais cotas comprarem é mais rápido a gente faz é o sorteio para vocês essa rifa tá então tá aí uma oportunidade eu quero começar com essa de mil reais tá se tiverem interesse eu quero fazer também a rifa do meu curso tá do hot trade ou da mentoria tá então vai ser legal também para quem tem interesse se tiver interesse já vão comentando aqui poxa tem interesse que faça da mentoria do hot trade e eu quero na verdade é o grande intuito é levantar a banca de vocês né o valor na corretora para vocês operarem porém entendo que preciso de uma estratégia boa ah mas eu já tenho estratégia né ah então beleza então você não vai vai querer um sorteio de de pics na conta né não vai querer o sorteio da minha estratégia a não eu quero da estratégia tua e depois eu quero de pics beleza então a gente vai fazer da minha estratégia depois faz outro pics eu queria fazer um sorteio de cinco mil reais dez mil reais na verdade tá só que daí não o cota de cinco reais seria uma cota de cinquenta reais uma cota de sessenta reais por exemplo mais operadores se vocês fizerem a conta dá certo tá para fazer com uma cotinha aí um sorteio de dez mil reais poxa imagine vamos pegar alguém e dá dez mil reais para pessoa que bacana que seria tá e ainda mais essa pessoa ser no trailer falando não eu vou por esses dez mil reais aqui under e vamos lá e tal e eu acreditei tô aqui e investi cinquenta reais né peguei dez mil e coloquei aqui no day trade aqui e tô fazendo dinheiro tudo mais então assim é acreditem vamos lá vamos nessa se der certo esse primeiro sorteio aí dessa rifa farei mais para vocês tá com intuito então de vocês é pegar esse dinheiro ou para consumo próprio mas eu queria muito que investisse no day trade mesmo tá ou swing trade enfim é queria que vocês rentabilizar rentabilizassem o capital que vocês vão ganhar beleza então é isso operador então é manda lá para o teu amigo para o vizinho para o conhecido para o grupo de amigos lá tá então o link aqui da rifa e bora participar tá certo então é isso aí um grande abraço fique com Deus espero você aí no sorteio quanto mais mais rápido vocês comprarem aderir então a rifa mais rápido vamos fazer o sorteio pela loteria federal vou entrar ao vivo aqui vamos tentar ligar ao vivo para pessoa também tá então bacana demais tá lá também no meu Instagram eu publiquei agora pouco nos stories também tá então pode comentar com o tio com a vó com o grupo da família grupo de amigos grupo tal pode mandar para todo mundo vamos tentar fechar essa rifa e foi o mais rápido possível aí para gente fazer esse primeiro sorteio aí beleza é isso aí um grande abraço fique com Deus e até o próximo vídeo obrigado demais aí valeu